Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e rapaziada, daqui a pouco vai ser liberado os desafios da semana 5, então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês, apesar dos desafios estarem muito simples, tá? Olhem só, o desafio lendário é para você coletar barras de ouro, né, primeiro estágio 1000, depois 2000, 3000, 4000, e último estágio, coletar 5000 barras de ouro, um desafio, né, bem tranquilo, para você fazer o mais rápido possível. Eu recomendo, né, que você faça as tarefas dos personagens, assim você consegue mais rapidamente, e olhem só as tarefas épicas, uma delas, para você causar 1000 de dano com SMGs, né, também muito de boas, vasculhar 5 caixas de munição, bom, né, tem muitas caixas espalhadas pelo mapa, mas o local mais rápido para você completar o desafio é no Lago da Preguiça, nessa cidade tem 86 caixas de munição, né, que eu estou mostrando aí na tela, para você completar em uma partida bem tranquilo. Depois, para você usar uma fogueira, então eu estou mostrando aí na tela, né, onde que você pode encontrar fogueiras no mapa, modificar veículos com pneus off-road, fazer isso 3 vezes, bom, esses pneus, né, foram lançados aqui na última semana, e você encontra, né, espalhado pelo mapa todo, é só você pegar o pneu e jogar em qualquer veículo, né, seja carro, caminhão ou caminhonete, né, que ele se transforma com esse novo pneu, e é só você fazer isso 3 vezes, dirigir do Litoral Límpico para a Colheita Colossal, sem sair do veículo, bom, o caminho mais rápido para você fazer, é você pegar a estrada do Litoral Límpico até o Distrito Decrépito, e depois é você atalhar ali, atravessando o rio, até a Colheita Colossal, se você estiver, né, utilizando um carro com pneu off-road, com certeza, você faz o caminho mais rápido ainda, né, já que você passa ali, né, pela vegetação e tudo mais, para você manter uma velocidade de 65 ou mais por 4 segundos em um veículo, o veículo mais fácil, né, para você fazer essa missão, com certeza, é o carro Whiplash, né, aquele carro mais esportivo, mais rápido, é só você usar o turbo dele, né, que você passa 65 bem tranquilo, é só você manter essa velocidade, né, por mais de 4 segundos, e o último desafio épico, ficar 2 segundos no ar em um veículo, para você fazer essa missão, é só você pegar, né, qualquer veículo e pular de um lugar alto, tá ligado, seja uma montanha, uma ponte, ou até mesmo aquelas torres, né, dos guardiões colocados no mapa dessa temporada, é só você, né, ficar 2 segundos no ar, bem tranquilo, que você completa a missão também, ok? Então é isso, mano, se você gostou do vídeo, e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, e se você quiser me apoiar na loja, colocando o meu nick BKS Vagabres, com certeza, e eu ia ficar muito grato, né, com a sua ajuda aí também. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, see you! Fui!